Música Augusta Augusta, estou tomando água mineral e acabando de dançar aqui na casa minha Música Estou tomando água mineral e acabando de dançar aqui na... na... Estou em night case e nasci me dançando aqui na casa minha Música 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 Conseguiu pegar? Outro pequenininho daquilo lá. O que é isso? Você está vendo? Está vendo? Ae! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti